O Falando nisso Band está no ar, alerta, baixa cobertura vacinal em crianças preocupa. Mas a situação mais preocupante é em relação a vacinação contra o sarampo. A cada seis voluntários, um recebe placebo, um soro fisiológico que não faz efeito algum. É o chamado teste duplo cego. Nem os participantes sabem em que grupo eles estão e só devem descobrir no fim das análises comparativas, no primeiro semestre do ano que vem. Férias, como se desconectar e aproveitar o descanso. E a Thaís tem uma técnica muito simples, mas que tem surtido efeito. Ela desativa todas as notificações do celular. Para ler alguma mensagem, ela precisa abrir o aplicativo. Na realeza britânica, Príncipe Harry diz que foi agredido por William. Além do livro e de um documentário lançado agora em dezembro na maior plataforma de streaming do mundo, neste fim de semana vai ao ar aqui no Reino Unido uma entrevista exclusiva que Harry concedeu a um canal de televisão. E vem mais polêmica por aí. E no estúdio vamos aprender dicas de make para a estação mais quente do ano. Sexta-feira, dia 6 de dezembro, o Falando nisso Band começou. Sextou, boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, excelente tarde. Ah, que bom, né, gente? Que delícia. Não só porque hoje é sexta, né? É a primeira sexta do ano, então tem que ser bem celebrada. Tem que ser bem celebrada, mas é porque a gente gosta de estar aqui junto com você, de passar informação, de te fazer companhia todas as tardes também. É uma delícia, né? Até porque, amiga, a gente está em família hoje. É verdade. Mostra para vocês os nossos convidados. E olha só as nossas roupas, a gente está bem... Você gostou? Está bem... Está bem em família também. Gente, é o seguinte, bora começar com aquela mensagem que a gente sempre reflete um pouquinho, né? Então eu quero te fazer um convite para você acreditar no amor. O primeiro passo para você ter alguém é acreditar que amar vale sim muito a pena. É, não entre no pessimismo, sabe? Do imediatismo. Esse é o mal das pessoas, né? Às vezes a gente quer tudo muito rápido, quer encontrar um grande amor muito rapidamente. E não é assim, né? O amor precisa ser exercido e cultivado. E isso exige de todos nós um coração aberto para as escolhas e também um coração com empatia. Pois é, a gente tem atitudes altruístas, né? É, altruístas, isso. Pensar que o amor também você dá e recebe, né? É isso aí, gente. Quero fazer para você um convite para correr no arroba Falando Nisso Band, para concorrer um super kit da Polipet e também da Ortovip. Você tem que curtir a fotinho, marcar dois amigos por comentários. Dia 31 de janeiro a gente vai mostrar para vocês o ganhador, tá bom? Essa fotinho eu vou até mostrar para vocês. Coloca para mim, por favor, aqui no nosso arroba Falando Nisso Band, Fê. Está espelhado para você, meu amor? Está aqui para vocês, então, olha. É a primeira fotinho que fica aqui no nosso feed, está vendo? É essa fotinho que a pessoa põe lá, ninguém curtiu. Nossa, dois kits lindos, né? Estavam lá na nossa mesa esses dias. Eu falei, nossa, quem ganhar vai ganhar um presentão. Ah, já escondeu? Já escondeu. Estava chamando muita atenção. Agora aqui nos stories, ó, tem aqui para você duas perguntinhas que tem a ver com o assunto de hoje, né? Isso, também dá para você votar, tá? Então, a primeira pergunta, você sabe quais as tendências ou qual a tendência de maquiagem para o verão? 100% dizendo que não. Ninguém sabe, nem eu sei também. É, na verdade, eu comecei a fazer a pesquisa hoje, porque a gente vai muito no básico também, né, amigo? Para não errar. Você acha que... Você sabe achar o tom da sua base? Hum, é importante assar isso para não ficar com aquela máscara no rosto? E aí, 80% também dizendo que não. Vamos combinar que agora no verão a gente pega um pouquinho mais de cor, né? Ah, verdade. Eu fui para a praia, por exemplo, e eu estou tendo essa dificuldade. Se você perceber, está um pouquinho mais claro no rosto do que no pescoço. Mas é isso, já já a gente vai aprender, porque cada estação, gente, a moda vai se reinventando. Isso é tão bom, né? Criando novas tendências que vão fazer sucesso. E na maquiagem não é diferente. Então, aqui a gente vai mostrar para você qual foi o destaque nos últimos de Síries, que estão com tudo agora em 2023, esse verãozão que a gente está chegando. E para ajudar a gente, convidamos o maquiador Gilson Quintanilha. Seja bem-vindo, nosso amigo, né, Agda? É isso. Seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Agda. Boa tarde, Lucas. Um prazer novamente estar aqui com vocês. E vamos falar aí de beleza, beleza para o verão, né? É isso. E aí eu sei que, pelo menos agora, entre as tendências, tudo tem muito brilho, né, Gil? Na maquiagem? Exato. Tanto nos olhos quanto na boca, muito brilho. O gloss, glitter, a gente vai usar, vocês vão ver muito aí. Isso é o quê? Reflexo do último Fashion Week, né? Então, o pessoal coloca lá nos desfiles e agora vem para a rua, vem para os próximos editoriais, para a TV, tudo é influenciado através disso. Ou seja, as mulheres podem investir nessas maquiagens, assim, com algum glitter, algum brilhozinho. Exato. Exatamente. Agora, no verão, a gente vai falar bastante disso hoje. Muita cor, muito brilho, tanto nos olhos quanto na boca. Legal, né? A gente tem quatro fotinhos para mostrar para vocês aí de casa, que a gente vai perguntando essas referências de desfiles. E o Gilson vai comentar para a gente. A primeira fotinho é interessante. A impressão que dá, Gilson, é que ela passou a sombra, não sei se vocês em casa vão conseguir ver, e passou também, na verdade, o delineado ou o rímel e entrou na piscina, porque parece que está meio desmanchado. Não sei explicar. Meio borradinho, né? Meio molhado, né? Meio molhado, é. Dá um glow. É isso mesmo? Exato, Lucas. Principalmente nos olhos e na pele, agora no verão, é importante você evitar de usar o pó, né? Agora, você simplesmente passar a base, tudo com efeito mais molhado, dá efeito mais natural, com o vício, evita o pó, sabe? E é exatamente isso que você viu. Parabéns pela sua percepção, é exatamente isso. Está sabendo. É, porque chamou atenção esse olho, né? Então, esse olho meio que, não é que está mal feito, parece que ela deu uma suadinha, ou entrou no mar, saiu e ficou assim, linda demais. Outra fotinho, olha que maravilhosa, gente. Eu amei essa pele, que é o que o Gilson falou da questão de deixar a pele mais natural possível, não é isso? Evitar o pó, sabe? O pó, Agda, Lucas, ele traz mais durabilidade, mais fixação, né? Porém, a ideia, principalmente agora no verão, é deixar essa coisa mais molhadinha, mais natural, um efeito praia mesmo, um efeito verão, evitando o pó e deixando um pouco mais de brilho, né? Perfeito. Inclusive na pele, né? Outro efeito muito legal que a gente percebe que também vai ser muito forte agora no verão são as sobrancelhas mais projetadas pra cima, tá? A gente não falou disso, né? Nossa, que legal. Mas é algo que é muito forte e que vem pra ficar, é uma tendência, já no ano passado usou muito e vai continuar nesse verão. Ou seja, penteá-las pra cima? Coloca aí que ela cheia, pro pessoal de casa ver, porque eu acho que quem tá assistindo não consegue enxergar. Por favor, meu amor. Olha só, vou até aumentar aqui pra vocês verem. Exato, ó. Você percebe, Lucas, que a sobrancelha tá bem penteada pra cima, ela fica mais espessa, mais grossa e a sobrancelha traz essa coisa da expressão pro olhar, né? Então você fica muito mais expressiva, né? Eu sou fã, inclusive no meu trabalho, no meu dia a dia, eu costumo fazer isso nas minhas clientes e elas adoram. E tem até um gelzinho que você usa, né? Tem gel, tem produto, tem... A gente pode aí brincar um pouquinho e mostrar na Gabi como que faz depois, tá? A gente tem a modelo ali, né, Lucas? Bom, daqui a pouquinho o Gil só vai fazer ao vivo uma maquiagem pra gente. É, pra, enfim, te inspirar pra novas maquiagens agora no verão 2023. Que olho, hein? A próxima foto eu adorei, porque eu sou uma pessoa que gosta de usar cor na maquiagem, logicamente, depende do lugar que você vai, né? E aí tem tudo a ver com o verão. Usar essas cores, assim, mais intensas, Gil? É, mais colorido, mais vibrante, né? Então a gente vai ver muito isso. Eu acho que eu vou inspirar o pessoal que tá assistindo em casa hoje, porque eu vou fazer no tom de lavanda, tá? Aqui a gente tem o mais alaranjado, mas o tom de lavanda, o tom alaranjado, avermelhado, vai tá muito presente, muito forte na sombra agora no verão. E aí vocês vão gostar muito porque é prático, Lucas. É muito rápido, muito fácil de fazer, sabe, Agda? Então o pessoal vai... Quem tá assistindo vai conseguir reproduzir. Sempre que eu gosto, gosto de trazer algo fácil de ser... Sempre que ele vem, ele faz isso, gente, pra você em casa fazer isso. O que eu achei interessante é a maneira que foi passada a sombra aqui, foi esfumaçada, que fala? Isso, subiu bastante, né, Lucas? A gente não tá acostumado a ver tanto, né? E esse pontinho embaixo também, né? Exato, né? Isso chama efeito espelho. Tudo que tá em cima a gente reproduz embaixo, sabe? Ah, que legal. Então a gente vai fazer exatamente essa técnica na nossa modelo, só que no tom de lavanda, que fica incrível pra qualquer tom de pele. É uma tendência forte de cor agora pro verão também. Ah, então lavanda é algo assertivo, tanto pra loira, morena, enfim, quem tem pele... Funciona muito bem. É um tom bem curio a quem quer começar a usar cor. Ah, que legal, ó. Já a primeira dica do Gilson, que em vanilha. Vai combinar com o tom da camisa do Lucas. Ah, lindo. Eu tô de lavanda, gente. Vamos finalizar então com essa fotinho rapidinho. Olha só. É a boca, né? Obrigado, amor. Esfumado. A Fernanda me corrija aqui. Obrigado, né? Esfumado tem a boca também. Isso. Aqui, nessa fotografia, uma coisa que vai ser muito forte é a boca, né? Então, que é aquela coisa do laqueado, né? Que tá muito forte agora pro verão, que é você colocar um tom mais avermelhado no centro e um tom de vinho nas extremidades. Então, vai tá muito forte isso no verão. Então, a gente viu muito isso no Fashion Week e vai tá presente aí muito forte. Parece uma maçã do amor, gente. Nossa, maravilhosa essa boca. Dá vontade de morder, gente, essa boca? Nessa boca, nesse look, Agda ou Lucas, o ideal é uma coisa mais sofisticada, né? Você vai num shopping, uma coisa, né? Um jantar, alguma coisa. Já não é aquela coisa tão praia, aquela coisa tão dia a dia. É uma coisa mais sofisticada, né? É uma tendência, na verdade, pro ano. Não pro verãozão, né? E uma coisa mais sofisticada, né? É porque parece que o vermelho não combina muito com o verão. Não sei, né? Posso estar errada. Ah, eu gosto de um batom vermelho. Você que é loira, fazer uma onda mais natural, colocar um batom vermelho, pele natural, só máscara de cílios, você vai parar a praia, né? As ordens, viu? As ordens. Quer uma modelo? Tá, olha, daqui a pouquinho o Gilson volta aqui, mostrando pra vocês dicas práticas pra você fazer essa make aí que ele falou que você vai arrasar muito no verão. É isso. Olha, o Brasil está, infelizmente, bem longe, né, da meta de cobertura vacinal infantil. É um dado que realmente preocupa médicos e profissionais de saúde, porque os números são realmente bem abaixo do que é esperado. E a Nicole Tim mostra pra gente. A baixa cobertura vacinal infantil traz um alerta. Crianças menores de 5 anos estão mais vulneráveis a contrair doenças que seriam evitáveis, como sarampo, cachumba, rubeula, tétano, meningite C e hepatites A e B. A conclusão é do Observatório de Saúde na Infância, da Fiocruz. Em todo o Brasil, a vacina BCG, que previne contra formas graves de tuberculose, foi a única a bater a meta. E o estado do Rio está entre os piores do país no ranking da vacinação infantil. Mas a situação mais preocupante é em relação à vacinação contra o sarampo. Apenas 28% dos bebês que deveriam ser vacinados receberam a segunda dose do imunizante. A gente já observou desde 2018 até 2021, 26 óbitos de crianças menores de 5 anos por sarampo no Brasil. A vacinação contra outras doenças no estado fluminense também preocupa. Hepatite A alcançou apenas 31% e febre amarela 41%. A poliomielite até registrou 54% da meta, mas ainda está longe do ideal, que é de 95%. A gente tem esse risco real e fora de surtos de outras doenças. A boa notícia é que a gente sabe como fazer. Vacinas, olha, tradicionais que são importantes, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com vocês sobre essa nova vacina, para a gente falar um pouquinho sobre a dengue, né? Que está bem perto de ser finalizada e está com uma eficácia muito bacana. É o que a gente vai falar também sobre maquiagem e as tendências para o verão 2023 com o Gilson Quintanilha. A gente volta daqui a pouco. 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 Já estamos de volta com o Falando Nisse. Gente, qual mulher não curte maquiagem, gente? Todo mundo adora. Os homens também. A gente adora, por exemplo, saber o que está em alta, o que é possível usar, como a gente pode ressaltar a nossa beleza com uma boa maquiagem. É por isso que o Gilson Quintanilha está aqui. E agora ele vai ensinar a fazer uma maquiagem bem prática com a cara do verão. E aí, se você tiver dúvidas, né, amigo, pode ligar, pode ligar não, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Gil, quais são os materiais que a gente vai ter que usar aqui? Olha, eu vou começar, Agda, com contorno, bem levinho, bem sutil. Contorno é legal porque além de trazer aquela definição para o rosto, a gente já dá essa bronzeada que é a cara do verão. Então, aí vocês podem me dar o comando de quando posso fazer. Posso começar? Aliás, a gente não apresentou a Gabi, né? Linda, modelo de hoje. Que é a nossa modelo, linda, maravilhosa. Olha, que rosto linda, perfeita. Obrigada, viu, Gabi? Vamos lá, ficar mais linda. Olha só, a Gabi, ela já está com a pele pronta, né? Então, vou trabalhar um pouquinho aqui, ó, do tom mais escuro. É um bronzer para trazer essa coisa da definição, que é o contorno. Vou trabalhar isso em todas as extremidades do rosto. Principalmente na região das maçãs. Isso aqui a gente costuma fazer, Agda, quase que em todas as pessoas quando a gente vai fazer a maquiagem. Que é trazer essa definição. A base, ela achata muito e ela tira um pouco do formato do rosto da pessoa. O contorno devolve isso. Agora, depois que eu fiz isso, ó, rapidamente, trabalhei as maçãs nas extremidades aqui na parte superior da face da Gabi, eu vou trazer uma coisa que é tendência para a nossa próxima estação, né? Que a gente está começando, que é o blush, que é um blush mais extravagante, né? Um blush mais marcado. Eu sou suspeito, porque eu adoro blush. Olha um pouquinho para fechada, Fê, para a gente mostrar os detalhes. Eu quero também ver, porque eu estou de costas aqui, não consigo ver. Ah, então vamos arrumar três aqui, por favor, então? Aqui na Gabi, porque aí a gente consegue mostrar para quem está em casa, é muito longe, para o pessoal aprender. Gilson, a pele já estava preparada, então? Exato, eu tinha aplicado, feito o processo de hidratação, corretivo, base, não coloquei pó, que a gente falou no bloco anterior, né, Lucas? Para a gente evitar um pouco do pó nessa estação, para dar esse efeito mais natural. Trabalhei o contorno que vocês acabaram de assistir, e agora eu estou colocando o blush um pouco mais de excesso, porque a gente quer cor, a gente quer essa iluminada, e a gente quer uma pele mais vibrante, e a gente vai ter isso através do blush também, ó. Então eu estou colocando uma leve chineladinha, e trazendo bastante para as maçãs, ó. Para dar esse aspecto de saúde, de naturalidade, eu adoro blush. Eu tenho que até, às vezes, tomar um pouco de cuidado para não exagerar. Para não pesar, né? Quer a leve chineladinha, Gil? Exato. Eu falei aqui da outra vez com o Lucas, né, que a gente precisa tomar cuidado, né, equilíbrio, né, com blush. Parece que a mulher pode ter uma tamã. Mas agora, a Gabi, por exemplo, é loira, então você está usando esse tom, que é um tom rosa, bem intenso. Para as morenas, qual seria o tom adequado? Olha, o blush rosa, no tom rosado, claro que existe intensidades, né, mais claro, mais escuro, mas ele costuma funcionar para quase todas as tonalidades. Então, desde a pele mais clarinha, vai funcionar muito bem. Só corta aqui, ó, a cor que ele está indicando, gente, para todas as peles. Perfeito. Lindo. Olha, você passa bastante mesmo, hein, amigo? Coloquei mesmo, né, Lucas? E ela fica linda, né? Ela funciona muito, ó. Valorizou, trouxe uma definição para as maçãs. Traz uma vida mesmo, né? Exato. Traz uma vida. Blush é incrível. Legal. Primeiro toca, então, o blush. Fez a pele. Fez a pele e o contorno. O contorno, perfeito. O contorno e depois o blush. Qual que é o próximo, amigo? Olha, a dica que eu vou dar agora é para a gente jogar a sobrancelha para cima, né, que é o que a gente tinha visto no bloco anterior. Tem um produtinho que ele parece um sabãozinho. Olha, Lucas, que interessante. Eu não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas depois a gente pode deixar no Instagram, né, do programa qual é o produto certinho, né? Olha lá, dá para mostrar. Acho que dá para mostrar. Mas ele é específico para a maquiagem? Ele é específico, é uma marca europeia, mas existem produtos nacionais que dão o mesmo efeito. É que esse produto é pioneiro, surgiu lá na Europa e hoje é uma febre mundial esse produto e essa forma que a gente trabalha, ó. Então eu vou pegar aquele pincelzinho que normalmente a gente usa para pentear a sobrancelha mesmo e vou aplicar ele, ó, jogando a sobrancelha para cima. Vai dar um efeito muito legal. Nossa, que lindo. Que é o que todo mundo usa hoje. É o segredo. Olha a diferença de uma para outra. Parece tipo um botox natural. É verdade, dá uma levantada no ar. Dá uma levantada, amigo. Dá uma levantada, exatamente. E passa em mim depois? Com certeza. Passa em mim também, não passa não. Eu estou com os pelos da sobrancelha, gente, que, nossa, se eu pentear para baixo vai até a boca. Está horrível para você cortar. Olha, está vendo no Big Close? Que lindo. Olha que linda. Gostei que a Gabi encara a câmera. Gostei, Gabi. Isso mesmo, Gabi. Olha que linda. Esse olho lindo aí, olha. Ficou muito legal mesmo. Então vai forçando com isso. Só cuidado para não usar o que não é o produto certo, né? Porque às vezes você deixa aqui improvisar em casa, vai usar um Vick Vaporuba e você fica toda vermelha. Parece com a consistência do Vick. Não, porque eu vi, eu lembrei. É verdade. Ou aquele negócio chinês lá que o povo também chega para de sinto e nariz. Esqueci o nome. Igualzinho também. Não vai fazer isso. Tem que tomar cuidado, né? Tem que usar o certinho. Ai, que legal, amigo. Olha. E interessante que ele é para modelar, ele não tem cor, né, Gil? Olha só, ele deixou a sobrancelha mais grossa, trouxe mais formato e eu não usei sombra, não usei um lápis de sobrancelha. Então é uma forma mais prática também. A cara do verão isso, né? É a cara do verão. Óbvio, você negra fez, vocês estão chocados, né? É, estão amando. Você vê? Por isso que eu falei que o homem gosta também. Porque é legal você ver uma mulher bonita, produzida, né? É lindo a gente valorizar a beleza mesmo, né? Gil, é só o seguinte. A gente já volta com mais dicas, então. Você que está em casa, ele vai finalizar toda essa maquiagem ainda hoje no programa. Então segura um pouquinho aí. É isso. Olha, a primeira vacina contra a dengue, que era o que a gente até comentou no bloco anterior, está perto de ser finalizada. Pois é, então o estudo mostrou que é eficaz até quase de 80% contra essa doença. E o Matheus Goulart vai contar um pouquinho mais pra gente. A Nise é uma voluntária do estudo para o desenvolvimento da vacina. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica a mosquitos. Então assim, como ele sempre me procura, deixa eu fazer pra, né? Vamos ver se, vamos adiantar essa coisa da vacina pra ver se eu não pego a dengue, né? A pesquisa é do Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, e já está na fase final. A taxa de eficácia para evitar a doença foi de quase 80%. A gente busca uma vacina que tenha uma proteção elevada pra dengue há mais de 50 anos, e agora nós temos essa esperança de que essa vacina possa vir para proteger a população de uma doença que causa muitos casos de morbidade durante todo o ano no país e muita mortalidade. As doses fabricadas em São Paulo estão sendo testadas em Porto Alegre, no Hospital São Lucas. Até o dia 31 de janeiro, pessoas que têm entre 18 e 59 anos e que ainda não tiveram contato com o vírus da dengue, podem se inscrever para ser voluntárias. A cada seis voluntários, um recebe placebo, um soro fisiológico que não faz efeito algum. É o chamado teste duplo-cego. Nem os participantes sabem em que grupo eles estão e só devem descobrir no fim das análises comparativas, no primeiro semestre do ano que vem. O Brasil teve mais de 1 milhão e 400 mil casos da doença no ano passado. A expectativa é que a vacina ajude no controle da doença e na prevenção dos casos graves. E a gente precisa tanto, os números foram terríveis no ano passado. Então vamos fazer a nossa parte também. Água parada de jeito nenhum. Bora para mais informação agora com o Douglas Cruz, ele que estava ao vivo no Jornal do Meio Dia na Band Vale FM. Vai trazer um dos destaques desse jornal que você pode conferir então todos os dias também. Viu, gente? Do meio dia a uma da tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Lucas, Agda e a todos que acompanham aqui o programa Falando Nisso, junto conosco na tela da TV Band Vale. Foi destaque agora há pouquinho no Jornal do Meio Dia da rádio Band Vale FM, 102,9, que 60% das mortes por afogamento de crianças estão acontecendo em piscinas domiciliares. Então a gente está fazendo esse alerta, porque mesmo com essa chuvinha, a criançada acaba caindo na piscina nestas férias escolares. Por isso os pais precisam ficar atentos, principalmente com as brincadeiras. Tem muita criança que acaba empurrando o outro, fazendo aquelas brincadeiras que não são muito legais. A gente também conversou com o guarda-vidas, que deu algumas orientações para evitar esse número muito triste que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba, mas também em todo o estado de São Paulo. Uma das orientações que ele deu são que todas as crianças de 0 até 9 anos sempre devem estar com algum flutuante, seja uma boia ou um colete salva-vidas. Mesmo que ela seja boa de natação, é uma orientação importante, porque no caso de um mau súbito ou de um descuido, essa boia ou esse colete salva-vidas acaba ajudando a criança a não mergulhar de uma vez só. Um adulto sempre tem que estar por perto, ou perto outra recomendação dele. A gente sabe que os pais sempre estão atentos, mas na maioria dos acidentes, a gente sabe que os pais acabam desviando o olhar ou saindo em um minutinho, e aí infelizmente que a tragédia acaba ocorrendo. Outra orientação é sempre evitar realizar brincadeiras nas bordas das piscinas, seja aí para correr, ou num descuido a criança pode acabar batendo a cabeça, ou algum outro órgão aí na beira da piscina, isso também é muito importante. E outra dica muito importante, em caso de acidente, não hesitar em chamar o corpo de bombeiros ou o policiamento. Muitas vezes, ah, só bateu a cabeça, ou se afogou e já está bem, e a criança acaba tendo um mau súbito depois desse acidente. São dicas importantes para evitar esses números aí. 60% das mortes por afongamento de crianças ocorrem nas piscinas dentro das casas. Também foi destaque aqui no Jornal do Meio Dia, da Rádio Band Vale FM, a situação das estradas aqui no nosso litoral norte, viu? O trânsito está intenso lá embaixo, a Rio Santos, por exemplo, tem trânsito intenso dentre as principais praias, ali na Massaguaçu, em Caragotatuba, a Ubatuba também um trânsito muito intenso, e São Sebastião na saída do litoral sul para o centro da cidade. O trecho de Serra da Oswaldo Cruz está complicado, tanto na subida quanto na descida pra Ubatuba ou na subida pra Taubaté, e a balsa que ontem estava em um caos, cinco horas de espera ontem, hoje já está uma situação mais tranquila, uma hora e meia no sentido aí, São Sebastião na saída da ilha, e 45 minutos para quem entra no arquipélago, Lucas e Águida. É, está todo mundo querendo aproveitar o verão, curtir as férias no nosso litoral norte, que inclusive é lindo, né, amigo? Também tem os shows de verão, que vão começar a acontecer. E vai ter o Band Verão também, amanhã na Band, em Caraguai e São Sebastião. Eu quero ir junto. Vamos junto. Eu vou também. Está feito o convite. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que tem muita gente de férias, né, como a gente acabou de falar, mas nem todo mundo consegue se desconectar. Então vai ter dicas pra você conseguir se desconectar de compromissos, mas também da internet, a gente vai aproveitar de vez é o descanso. Então vai ter dicas pra você conseguir se desconectar. E aí 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 Já estamos de volta. E antes da gente voltar com o Gilson Quintanilha, dando dicas de maquiagem agora pro verão, A gente vai conferir as dicas também A gente vai conferir as dicas também do Dr. Marcos Massal da Polipete com o nosso Meu Amigo Bicho. Música Olá Nós estamos chegando na época de férias, Nós estamos chegando na época de férias, muitas vezes as pessoas vão viajar e muitas vezes vão para a praia. Será que a gente pode levar o cachorro pra praia? O cachorro, ele pode sim ir pro litoral, né, andar em lugares calçados, por exemplo, mas é bom evitar que ele vá pra areia da praia e pra áreas de jardim. O cachorro, ele tem um verme, né, que causa o bicho geográfico nas pessoas. Então, se o cachorro, ele vai pra praia ou na grama e defeca ali naquela região, ele pode contaminar aquela região e passar pras pessoas e pra outros animais também. Então, é importante que ele seja sempre vermifugado, né, pra evitar isso daí, evitar que ele adquira e evitar que ele transmita, né, E também evitar que ele vá pra areia, pra evitar a contaminação do ambiente e que transmita aquele bicho geográfico pras pessoas. O cachorro, ele tem que estar sempre bem de saúde, com vacinação em dia, né, dessa forma ele pode ir sim pro litoral, mas sempre evitando, né, o contato com a grama, com a areia, pra evitar esses problemas de transmissão de verminose pras pessoas. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Valeu, Dr. Marcos Massal. Estamos de volta, então, com o Gizinho Quintanilha, que agora, nessa maquiagem tão especial de verão, pra você aproveitar bastante, ele vai fazer o olho e vai usar uma cor até um pouco diferente, né? Essa cor que você vai usar é a lavanda, ela é pra todo tipo de pele, todo tom de pele? Lucas, ela funciona pra bastante, bastante tonalidade de pele, viu? Pra Gabi, assim, ó, vai funcionar muito e é uma cor que faz exatamente o que você falou. Pode fechar os olhos um pouquinho, Gabi? É um tom que não é muito comum, né? Não mesmo. As pessoas não estão familiarizadas com a cor, principalmente utilizar isso na maquiagem. Mas vocês vão perceber que vai ficar incrível. O que eu quero destacar aqui, Lucas, é a facilidade, ó. Eu tô usando... A tecnologia facilita muito o nosso trabalho hoje, né? Então, os produtos estão muito fáceis de trabalhar. Então, esse também é um destaque, né? Então, eu tô colocando na pálpebra móvel só um pouquinho, né? Dessa sombra líquida, que é um diferencial, né? Hoje a gente usa muito pouca sombra em pó, a gente usa mais a sombra líquida. Eu deixo, Lucas, uma média de 30 segundos, ó, essa sombra aqui em toda a parte da pálpebra móvel, que é aquela parte que a gente tem essa dobrinha do olho. Em seguida, ó, eu venho com o pincel exatamente no côncavo, que eu vou conseguir, ó, trazer esse efeito desfumado. Igual na referência que a gente viu no primeiro bloco, ó. A gente vai subir bastante. Olha a facilidade. Eu tô usando uma única cor e um único pincel e, basicamente, ó, o trabalho, a técnica, né? Ela tá feita, ó. Pode abrir os olhos, Gabi. Olha só, que legal que fica. Muito prático, muito rápido pra você usar aí no verão, ó. Ô Gil, mostra aí mesmo na câmera fechada essa sua sombra, que é uma sombra líquida. Essa câmera 3 aqui. Por que que ela hoje é mais usual do que a sombra... Você quer mostrar, Lucas? Isso, pode ser na outra? Tá aqui, gente, ó, tá vendo a cor que ele tá usando? Essa aqui é a líquida, né, que você comentou, né? Isso, isso é uma sombra líquida. É, no último ano também teve uma força muito grande no mercado aí de cosméticos e facilita muito, porque ela não cai, ela não borra, então é muito mais fácil. Olha a facilidade que eu tenho de aplicar esse produto, né? Parece que ela é mais consistente mesmo, né? Exato. Então as pessoas que estão, por exemplo, em casa, vão ter muita facilidade de utilizar esse tipo de produto, tá? Eu achei que fosse esmalte na hora que você pegou a subir. É, porque ela parece, né? É, parece mesmo. E o interessante também é que a outra sombra, se caia no chão, já rachava tudo, né? É verdade. Aí você perde a sombra e foi o que o Gilson falou. Quando às vezes a gente passa, você passa com muito excesso no pincel, cai aqui pra bochecha. É bem comum as pessoas não gostar, desculpa te interromper, Águila. É muito comum as pessoas reclamar que quando vai fazer o processo da make, cai na parte de baixo, né? Isso aqui, acabou, acabou. Zerou esse problema. E ela craquela menos, porque às vezes a pessoa passa sombra e também parece que fica mais velha. Porque parece que dá ou as linhas de expressão, ou até mesmo... Ai, gente, mulheres por volta dos 40 odeiam isso. Aí já é um tema, pele madura, Lucas, que é o que você tá falando, já é um tema pra um outro programa, entendeu? Ah, vamos fazer. Que é um assunto muito específico, que a gente tem que evitar brilho também aí no caso, que é um pouco do inverso que a gente tá fazendo aqui hoje, tá? Perfeito, legal. Mas olha que interessante, então você capricha bem nesse côncavo do olho, na parte de cima, e depois com o pincel você só vai soltando. Exato, ó. Basicamente, ó, a parte de cima tá pronta. A gente, eu quero mostrar pra vocês, pode abrir os olhos, Gabi, bem parecido com a referência que a gente fez naquela foto, né, do bloco anterior, que a gente tem o efeito espelho, ó. Olha que legal, que a gente tem o tom na parte de baixo. Olha que legal. Ah, entendi. E como é que você, só vamos espelhar, deixa só aí um pouquinho, como que você fez com outro pincel, é isso? Agora eu peguei um pincel de precisão e eu trabalhei a parte de baixo, ó. Ah, chama pincel de precisão. Olha lá, que legal. Olha. Que legal. Você pega bem pouquinho, Gil, o produto? Isso, agora bem pouquinho o produto. Tanto na parte de cima também foi muito pouco, sabe? Esse tipo de produto, ele é muito legal, que a gente, assim, pra uma mulher que se maquia todos os dias vai durar a média de dois anos. O quê? Então é um produto que realmente rende muito. Como rende. Exato. Vale a pena, então, comprar. Exato. E olha a facilidade, pessoal. Não tem grandes segredos, grandes truques. Você não precisa de grandes habilidades pra poder desenvolver essa maquiagem. Então, ó, dica muito legal pro verão. Muito prático, muito fácil. Gostando. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por exemplo, você tá finalizando os olhos agora, esse olho aí cabe um delineado ou não tem nada a ver? Ah, o Lucas não quer devolver, ó. É, ele gostou. Cabe, perfeito. Ah, Guida, ó, eu posso tanto trabalhar um lápis preto ou um delineado marrom, um delineado gatinho, como você tá. Tudo isso combina muito bem com essa maquiagem. Como a gente tá numa proposta mais natural, mais verão, eu não vou colocar cílios nem delineado, eu vou só simplesmente passar máscara de cílios pra dar acabamento e deixar esse olhar mais dramático e aí mais misterioso. Ótimo. Então, antes de passar máscara de cílios, segura um pouquinho, a gente vai ver com a Amanda sobre a previsão do tempo pra esse final de semana, sexta-feira, né, Amanda? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A frente fria persiste e a chuva ainda não dá trégua na região. Nesta sexta-feira, mais um dia com o céu nublado, pode chover a qualquer momento e os acumulados ainda podem ser significativos, mesmo que de forma mal distribuída na região, desde a serra até o litoral norte de São Paulo. Mas por conta do solo encharcado, a maior preocupação continua sendo com o risco de deslizamentos de terra, principalmente em áreas mais vulneráveis, áreas de encosta. A temperatura máxima hoje não passa dos 21 graus em Caçapava, 20 graus em Queluz. Durante esta sexta-feira, com o céu nublado, chuva, ainda com acumulados significativos, a máxima prevista é de apenas 21 graus em Lorena, 18 em Santo Antônio do Pinhal, 23 graus em Ilhabela. Em São José dos Campos, termômetros hoje não passando dos 20 graus, ainda céu nublado, chuva, algo que vai persistir também no final de semana. Tem previsão de chuva no sábado, tem previsão de chuva no domingo e as temperaturas vão persistir amenas. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de um metro de altura e ventos que devem variar entre 20 e 25 km por hora. É, vai ser um final de semana meio xoxo, né, amigo? A gente só fica um dando risada, olha pro outro, né, amiga? Falei, ah, não, poxa vida. Ah, queria pegar um bronze. Eu também tô precisando. Ó, vamos voltar então pra nossa maquiagem. O Gil agora vai passar a máscara de cílios, né, Gil? E essa tem cor, não é aquela incolor, não. Exato, eu já vou começar a aplicar aqui, Agda. Eu vou passar a preta mesmo, pra gente trazer um drama aqui pra esse olhar, trazer um destaque. Outra coisa que vale ressaltar agora pra estação, principalmente quem vai entrar na piscina, quem vai entrar na pra... Quem vai pro mar... Obrigado. A prova d'água, né, Agda? Ah, verdade. Então isso é importante, tá? Senão você vai ficar toda borrada, viu? Então é importante você usar uma boa máscara de cílios à prova d'água, viu? Ou vai pra uma festa mesmo, tem tantas festas agora no litoral, que são final de tarde, tá um calor. É mesmo, sua, né, gente? É, você usa uma máscara de cílios que não é a prova d'água, fica parecendo um panda do meio pro final da festa. Exato. Parece que não dormiu direito também, que fica pretinho embaixo do olho, parece que é olheira, né? Olha que lindo, realmente dá um acabamento, né? Olha! Olha! Destaca muito, né? Tinha a cor que ele usou embaixo da lavanda. E ó, e nem precisou dos cílios, né? Não mesmo. Tem mulher que gosta de usar os cílios postiços ou fazer aquele alugamento. Que fica bem leve também, assim. Olha! Fica bem natural. Nossa! E aí a gente vai aplicar, então, na parte superior e na parte inferior pra dar o acabamento. Nossa, você não treme o olho, Gabi. Parabéns, viu? Profissional, Gabi. E não fica piscando toda hora, né? Não fica piscando. Olha, maravilhosa. Fica em casa, modelo incrível. Linda, olha que lindo que tá. Nossa! Olha esse conjunto, você tem em casa, dessa sobrancelha. É. Com o olho, né? Com a base, com, perdão, com a sombra e os cílios, amiga. Ficou perfeito. E é importante ressaltar que essa cor, que é a lavanda, como o Gilson disse, é uma cor que vai com todos os tipos de pele. Então, vale o investimento. Com todas as tonalidades, isso aí. Vale a pena. Tonalidades. Vale a pena você investir, então. Dica de verão aí do Gilson pra vocês de maquiagem. Perfeito. Ainda não está pronto. Exato. A gente vai deixar pra daqui a pouco a gente fazer os lábios. E aí, ó, não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui. Olha quantas cores vibrantes pra vocês arrasarem e usar agora no verão, ó. Mostra no rostinho da Gabi aqui. Licença, Gabi. Só pro pessoal de casa ver que é incrível. Coloca aqui a três pra mim, por favor, Fer. Todas essas sombras, Lucas, são sombras líquidas, tá? Mudou. Então, ó, vai. Olha, são as sombras líquidas. Esse tom de verde fica incrível. Eu sou mais tradicional na hora de fazer a maquiagem e tudo. Mas esse tipo de tom, feito na medida, cabe muito bem na maquiagem, tá? Então, não vai ficar tão fora do tradicional, aquela coisa da maquiagem social e comercial. Vocês percebem que ela está lindíssima. Linda. Exato. E são tons que as mulheres podem usar tanto durante o dia quanto a noite agora, já que verão, né? Exato. Inclusive, se você tiver um evento, algo mais sofisticado, algo mais social, vai cair muito bem. Tem que fazer na medida, viu? Olha só. O dela tá super chique, tá super bonito, né? Olha que bacana que fica. Ótimo. Linda demais. Daqui a pouco, então, a gente volta pra nós finalizarmos a maquiagem com a boca, fazendo uma boca bem bonita, que eu sei que você vai usar algum gloss, alguma coisa aí que vai ficar incrível. Chique demais. Perfeito. Então, vamos lá. Olha, tem muita gente que está de férias e aí fica difícil tentar se desconectar, né? É difícil mesmo a gente deixar de lado as redes sociais, mas eu fiz esse exercício no fim do ano. E é tão bom, né gente? Eu voltei a postar hoje. Mas é muito bom mesmo. É bom. Então, a gente vai dar pra você dicas, pra você conseguir largar um pouquinho o celular e até mesmo o e-mail da empresa, que muita gente acaba acessando, com o Igor Calhão. A Thaís precisa de três. Isso mesmo. Três celulares pro dia a dia. A empresária também é influencer, tá conectada o tempo todo. Cada celular é de um assunto específico. Eu cuido daqui, cuido das redes sociais, tenho que aprovar contratos, aprovar matérias, aprovar fotos. Eu também sou mãe. As férias estão chegando. Vai descansar dez dias em fevereiro. E pra conseguir se desconectar do trabalho, ela tem usado alguns recursos. E aí minha médica sugeriu também iniciar a higiene do sono. Então, a partir de oito horas, baixar todas as luzes, tirar, desligar o celular. Eu uso óleos essenciais que induzem ao sono, ajuda no relaxamento. E a Thaís tem uma técnica muito simples, mas que tem surtido efeito. Ela desativa todas as notificações do celular. Pra ler alguma mensagem, ela precisa abrir o aplicativo. Se desconectar nas férias não é tão simples como colocar um celular no modo avião. É que a nossa mente não para de pensar nem um segundo. Não espere você ter motivação de primeira. É difícil, você já tá no automático. Então, você precisa mudar de acordo com a sua intenção de mudar. Por isso, a importância da consciência do que você tem perdido ao só trabalhar. É preciso praticar e ter disciplina pra se reprogramar. Colocar o celular longe, você colocar um aplicativo que bloqueie a sua tela no tempo que você quer ficar off. Você não vai mais conseguir mexer. Ou um outro aplicativo que te reforce quando você alcança o tempo que ele colocou ali pra você ficar longe. Não é fácil, mas a Thaís promete entrar em modo férias. De verdade. Ou pelo menos, tentar. Vou tentar. Eu vou usar todas essas técnicas de relaxamento e prometo que vou tentar. Porque isso vai ser um desafio pra mim. Eu quero também poder relaxar. É necessário, né? Pra nossa vida. Ó, no próximo bloco a gente vai conferir as notícias bombásticas. As notícias bombásticas da família real. Elas não param, né? Pois é, gente. Babado atrás do outro. Uma confusão. E a gente já conta pra vocês. Não sai daí. Tchau. 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 Ela lançou. Tchau. 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 Por fora? É. A Elana vem pra isso, gente. Pra você que tá em casa não ficar meio perdida, meio perdida também, viu? Bom, a gente tá falando hoje sobre make pro verão. Então, assim, a gente já passou passo a passo, pessoal de casa. Vocês entenderam como que faz, então. Vamos relembrar nós dois aqui, amiga? Enquanto eles vão resolvendo aqui o plasma. Vamos lá, então. Blush, né? Que ele deixou um pouquinho mais rosado, que também vale pra todos os tons de pele. O blush, perfeito. Antes disso, teve também o contorno, que é tão importante que as mulheres gostam pra afinar um pouquinho o rosto, afinar o nariz muitas vezes, aqui nessa região também. Fica legal, inclusive, pra foto. Fica lindo. E aí ele fez esse olho lindo que vocês vão ver, gente. Olha que lindo. Isso com uma sombra e uma máscara de cílios, né? É, ficou maravilhoso. Mostra pra gente, por favor, Fê. Olha que demais. Sensacional, né? Lindo. Agora a gente vai pro último passo dessa maquiagem, que é a boca. Vamos tirar só um pouquinho o GC, porque daí vai pra câmera fechada. Ah, é. O Rafa também arruma mais a boca, amiga. Dá pra mostrar bem a boca. Então, essa boca vai ser fácil ou difícil de fazer? Muito fácil. Como tudo que a gente fez aqui hoje, tá fácil, né, Lucas? É, tá mesmo. Então, vai ser só um gloss pra ficar bem natural. Acho que o gloss, esse brilho, tem a cara do verão. E aí não tem segredo nenhum, né? Acho que todo mundo tá acostumado a passar um gloss em casa. E a gente vai só finalizar, então, a beleza aqui da Gabi. Olha que diferença que faz. Olha que demais. Coloquei um mais incolor mesmo, Luca, pra deixar bem natural. Olha que lindo. Incolor mesmo? Incolor, mas com muito brilho, tá? Tem brilho, né? Tem brilho. Porque o verão tá pedindo brilho. Então, a gente vai brilhar muito nessa estação. Olha só. Olha que coisa linda. Linda mesmo. Gabi, arrasou, hein? Tem que aproveitar essa make pra ir passear depois, Gabi. Que tá maravilhosa. Já tem compromisso, Gabi? Já marca, já. Já vão marcar um compromisso pra você. Você namora, Gabi? Namora? Eu já ligo pra namorar, manda as uma selfie pra ele. Isso, aproveita que é sexta. Olha que lindo que ficou. Dá pra colocar um tomzinho aí? Dá pra colocar. Porque boca, Águida, isso é muito legal que a Águida tá falando, porque boca é sempre muito pessoal, né? Então, não tem como a gente falar, olha, você tem que passar essa cor, esse tom, é pessoal. Então, aqui a nossa sugestão pro verão, pra ficar bem natural, foi o Gloss Incolor. Linda demais. Muito legal, hein, gente? Como deu um acabamento, né, amiga? Lindo. Deu um brilho incrível. Make rápida, simples. Simples. Ô, Gil, nesse caso, você não usou aqueles... como fala? Ah, eu sei. Que dá um brilho, ô, meu Deus. Que parece que é gordurinha, né? Parece que a pele tá engordurada, como que chama? E o iluminador? Iluminador. Iluminador. Nesse caso, Águida, como a gente não passou o pó, a pele, ela já tá com mais brilho, então a gente deixou o iluminador um pouco de lado. Ah, não vou. Porém, a gente pode passar um pouquinho pra deixar ainda mais glamurosa essa maquiagem, ó. Mas aí não precisa, se não quiser, não precisa, pode parar aqui. Pode parar aqui, tá? Podemos fazer? Vou fazer aqui rápido pra vocês. Faz sim, esse iluminador, então... Ah, tá. Iluminador, ah, você faz uma misturinha, é isso? Isso, eu tô colocando um tom mais champanhe, um tom mais rosado e a gente vai trabalhar aqui, ó, um pouquinho acima das maçãs. O brilho do sol, né, amiga? Tá vendo? É, eu acho que dá um toque lindo. Eu sei que a minha amiga aqui, que falou do iluminador, ela gosta, né? Gosta de luz, né? Então, ó, a gente pode colocar um pouquinho, dá aí também uma super diferença. Você passou na bochecha, no queixo, é isso? Isso, amiga, ó, eu vou colocar aqui, ó, o pincel, ó, sempre nessa região, acima do contorno e do blush, e trazendo destaque aqui pras têmporas, tá? Pode colocar um pouquinho no queixo, um pouquinho na ponta do nariz também, basicamente isso. Linda demais. Ai, lindo, Gil. Gabi, parabéns, viu? Maravilhoso. Linda, olha que linda, que incrível, muito linda. Parabéns, Gilson. Não vai embora ainda não, que a gente vai perguntar. É, daqui a pouco a gente volta. É, perguntei do pessoal de casa pra você, então segura um pouquinho aí também, né? Olha, depois da série reveladora, num serviço de streaming, outra notícia bombástica veio à tona, o príncipe Harry disse que foi agredido pelo irmão William. Gente, é isso mesmo? Pois é, e o Felipe Quirin vai explicar pra gente como que isso aconteceu. Tem sido uma lavação de roupa suja pro mundo todo ver. São acusações de racismo, complô, gritaria e, na mais recente revelação, até agressões físicas. O livro, escrito por Harry, será lançado oficialmente no próximo dia 10, mas já pode ser encontrado em algumas livrarias na Espanha. A autobiografia tem o título de Spare, suplente em português, e promete trazer histórias inéditas. Harry revela que, em 2019, teve uma discussão calorosa com o irmão. William teria chamado Meghan Markle de difícil e rude. Harry saiu em defesa da esposa, dizendo que o irmão estava usando a mesma narrativa da imprensa. Segundo Harry, William então o agarrou pelo colarinho e o jogou no chão. Ele diz que caiu em cima de um pote e que ficou com cortes e hematomas nas costas. Além do livro e de um documentário lançado agora em dezembro na maior plataforma de streaming do mundo, neste fim de semana vai ao ar, aqui no Reino Unido, uma entrevista exclusiva que Harry concedeu a um canal de televisão. E vem mais polêmica por aí. Num dos trechos divulgados, Harry diz que deseja ter o pai, o rei Charles e o irmão William de volta, mas como família e não instituição. O Palácio de Buckingham tem adotado a estratégia de não se manifestar. É um período complicado de transição, depois da morte da rainha, em meio aos preparativos para a coroação de Charles, no dia 6 de maio. Gente, quanto mais mexe nessa história, pior fica, né? Pior fica. E o pessoal adora, né? Adora ver uma tragédia, uma polêmica. Tanto que a gente pôs no programa. Olha, o Gilson fica com a gente ainda, mas eu quero agradecer a Gabi. Obrigado pela presença aqui com a gente. Linda demais, né? Valeu, Gabi. Valeu mesmo. Algumas perguntinhas que chegaram ao comentário de vocês, faço questão de colocar também para prestigiar a sua participação. O Sérgio comentando aqui, ó. Vamos lá. O Kim Yaga, Agda, parabéns pelo programa. De Lorena, o Sérgio está falando com a gente. O Mael conversando assim, ó. Só as mulheres têm esse artifício. Se o cabra nasce feio, está lascado. Mael, tem homem usando maquiagem também. Olha, querida, comentando aqui, ó. Seria interessante matéria para pele making maduras, peles maduras, mais de 40 anos. E ela comentando que ela é oriental e não sabe o que fazer também com o olho, porque não aparece o côncavo para passar a sombra. Então, ela tem essa dificuldade, essa dúvida também. A gente pode tratar. E olha para quem usa óculos, a Gisele comentando. Fala essas duas perguntinhas, tanto para quem é oriental e para quem usa óculos. A Gisele está comentando aqui. A cor escolhida para a sombra deve combinar com as roupas? Três perguntas, vamos lá. Legal. Ó, para, no caso da oriental, a gente precisa trabalhar bastante efeito de luz e sombra, viu, Lucas? É que assim, é um tema também que dá um programa, exatamente. Então, a gente trabalhar sempre tons de marrom. Então, a gente precisa trazer mais definição na região do nariz, do côncavo, na região aqui das maçãs, do contorno, tá? Então, no caso da make oriental, né? E a outra pergunta... Óculos. Quem usa óculos? Você tem que combinar o tom da sombra, né? Na verdade, como que fica a sombra para quem usa óculos? Porque parece que vai tapar tudo, né? Nesse caso, Lucas, eu recomendo a pessoa investir muito na pele. A pele, ela representa 80% da maquiagem. Então, se você investir naquela pele bonita, num blush, uniformizar bem a pele com a base, trazer mais informação para a boca, porque realmente a gente tem essa limitação. Primeiro que não aparece muito, se você coloca muita máscara de cílios, dependendo do formato do óculos, pode bater no óculos. Então, investir na pele e na boca é uma ótima dica para quem usa óculos. Agora aqui na câmera 2, responde para a gente, ó. A cor escolhida para a sombra deve combinar com a cor das roupas? Olha, hoje está em alta essa coisa do monocromático, né? Da gente trabalhar a roupa combinando com a boca ou com a tonalidade de sombra. Mas também é algo que é muito pessoal. A moda hoje está muito democrática, Lucas. Então, se você gosta, se você se sente bem, não existe muito uma regra. É você se sentir bem, se sentir você. Tá tudo certo, né, Gil? Tá tudo certo. Ó, a gente tem um mito ou verdade, que você já participou, a gente coloca uma frase, você pode dizer se é mito ou verdade e por quê. Vamos então para o primeiro que dá tempo. No verão, quanto mais leve a make é melhor. Verdade? Verdade, com certeza. Eu estou fazendo alguma coisa errada, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é verdade. Porque se pesar muito também, por causa do calor, dá ruim, né? Com certeza, é verdade. Então, vamos lá, mito ou verdade? É a segunda frase para o Gilson revelar para a gente se é verdade ou não. Cores quentes, os olhos, são acerto para a make. Com certeza. As tonalidades mais quentes, elas vão ser muito positivas, né, agora no verão. Porém, como a gente falou, está tudo muito democrático. Você pode usar qualquer tonalidade. Dá para mais um? Dá, mais dois. Vamos então ao próximo. Protetor solar é o primeiro item. Legal essa pergunta, hein? Se aplicar antes da make. Com certeza. Nesse momento é muito importante. A gente tem visto falar, Agda, vários tipos de câncer de pele surgindo, novos tipos de câncer. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação extremamente quente. Então, é extremamente importante isso aqui, usar protetor. Você que não dispensa a sua maquiagem, protetor com cor, base que tem filtro de proteção, muito importante usar o protetor. E o primeiro item, igual ela está falando, está certinho. Perfeito. Gilson, muito obrigado pela presença aqui, pelas dicas, pela make que ele fez ao vivo. Foi incrível, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu amo estar com vocês. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada a vocês, Gil. E aí, vamos dar uma olhadinha no nosso convidado de segunda-feira? Olá, eu sou a doutora Marcele Sá, cardiologista e diretora técnica do Hospital Pio 12. Venho convidar você para um bate-papo comigo sobre o fluxo de pacientes que têm infarto em São José dos Campos e qual o papel do Hospital Pio 12 neste cenário. Nos veremos no programa Falando Nisso, na TV Band Vale, na próxima segunda-feira, dia 2, às 13 horas. Até lá. Obrigado, doutor. Um beijo para vocês. Estaremos, então, aqui esperando por vocês. Aproveitem o primeiro final de semana de 2023. É isso. Um grande beijo. Nos vemos, então, na segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, no Manhã Band. Tchau.